Quem desacreditou não deu valor, girou o mudão Sabe que por onde nós passa, nós é a sensação Cheiro em meu beck no pescoço e sempre trajadão Corte do jaca disfarçado e na orelha o balão É, não vive avançado, sabe que o pai tá chato Fé é só de perder ou sempre ganho e nunca empato Sempre na atividade, criado não é cria Se hoje não amarola é porque não é focoeria Vagabundo entende nada e acha que foi fácil Pra nós chegar aqui em cima, nós saiu daí de baixo Foi várias noites sem dormir, foi vários esculacho Mas humilhado nas antigas, hoje exaltado Humildade e consideração pro resto da vida Quem teve no sufoco prevalece na conquista O NV57 escreveu essa letrinha Pra tu pegar a visão que nós somos uma só família Que não é o maior nem o melhor que nos intimida E nós só teme a Jesus e o papo é sem gracinha Duvido, olha onde nós chegou Paguei um preço caro, mas hoje conta o valor E o dinheiro gera status de amor E hoje sou amado por quem antes me odiou Duvido, olha onde nós chegou Paguei um preço caro, mas hoje conta o valor O dinheiro gera status de amor E hoje sou amado por quem antes me odiou Máximo respeito por favor Atura o surta vagabundo Quem desacreditou não deu valor Girou o mundão Sabe que por onde nós passa nós é a sensação Cheiro em Malbec no pescoço e sempre trajadão Corte do jaca disfarçado e na orelha o balão É, nós vive avançado Sabe que o pai tá chato Sem essa de perder eu sempre ganho e nunca empato Sempre na atividade, criado não é cria Se hoje nós marola é porque nós foi correria Vagabundo entende nada e acha que foi fácil Pra nós chegar aqui em cima, nós saiu daí de baixo Foi várias noites sem dormir, foi vários esculachos Mas humilhado, nós antiga hoje exaltado Humildade e consideração com o resto da vida Quem teve no sufoco prevalece na conquista O NV57 escreve essa letrinha Pra tu pegar a visão que nós somos uma só família Que não é o maior nem o melhor que nos intimida E nós só teme a Jesus e o papo é sem gracinha Duvido, olha onde nós chegou Paguei um preço caro, mas hoje tá tomando Esse aí, esse aí, esse aí é meu parceirinho MF Silva, máximo respeito por favor Atura o surta vagabundo Duvido, olha onde nós chegou Paguei um preço caro, mas hoje corta o valor O dinheiro gera status, gera amor E hoje eu sou amado por quem a gente me odiou Fé, DJ Ali